Oi gente, tudo bom com vocês? Olha o que eu trouxe aqui pro meu canal, tutinho. Vocês pedem sempre ele no meu Instagram. É especial de dia dos namorados, então resolvi trazer ele aqui pro meu canal pra responder um quiz divertido, pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a gente. Então vamos lá. Pessoal, pra quem não conhece... Pra quem não me conhece, sou noivo dessa peça rara aqui do lado, não sei o que eu tô fazendo aqui. Sentei, preciso gravar. O que você quer falar? Bom, é o seguinte, a Juliana vai fazer algumas perguntinhas e eu e o Tutu a gente vai tentar adivinhar a resposta certa e aí na tela vai aparecer pra vocês aí quem que errou e quem que acertou. Vamos ver. São perguntas íntimas, né? Eita, puta. Qual filme preferido foi? O do Tutu é a herança de Mr. Deeds. É, é mesmo. É esse mesmo? E qual que é o meu? Tempo 5, 4... Prison Break. Isso não é filme, série? Isso é série. 3, 2... Boss, Boss, Girl. Isso é série também, eu tava falando. Prey Woman, Prey Woman. Não, óbvio que não, velho. Ah, não sei. Você poderia ter falado esposa de mentirinha, você poderia ter falado busca implacável, você poderia ter falado ela é o cara, você poderia ter falado as branquelas, você poderia ter falado vários. Você ia acertar, tipo, uma opção, um leque de 10 opções, você poderia ter falado que você ficou quieto. E na verdade você falou outras coisas. Próxima pergunta. Tá, então calma, já o placar já tá o quê? É 1 a 0 aqui, ó. Próxima pergunta. Qual cidade do mundo que você ia morar? O Tutu gostaria de morar em Miami. E eu? Também. É, um lugar que a gente moraria sem ser Brasil, seria lá. Por que lá? Ah, é porque a gente é familiarizado, né? Familiarizado, conhecemos tudo, andamos lá igual a gente anda aqui, temos amigos. Se tivesse um filho homem, que nome daria? Puta, isso é uma briga do casal, tá, gente? Eu já sei. Que nome eu daria? Você? Marcelo. Acertou. E que o nome que o Tutu daria seria Augusto. Super criativo. Tutu tinha. Não, pensa numa pessoa criativa, entendeu? Eu não quero por Augusto de jeito nenhum. Vai ser Augusto. Esquece. Próxima pergunta. Se tivesse uma filha mulher, que nome daria? Manuela. Acertou. Que nome, Sandrinha? Eu queria qualquer um. Manuela também. É. Manuela tá validada. Tá, então se for mulher, você já sabe que vai ser Manuela. Se for homem, vai ser Marcelo. Tô nem aí pra opinião dele, entendeu? É isso. Qual o programa preferido do final de semana? Um fim de semana que, no caso, a gente ficou em São Paulo. É isso? Não. Não. Eu quero ir sempre. Viajar. Pode. Ah, eu achei que tinha que ser de ficar em São Paulo. Tá, viajar. A gente gosta muito de viajar. Tá, e se tivesse que ficar em São Paulo? Eu já sei o dele. Ele ia fazer várias programações pela manhã relacionadas a carro. Então ele iria na McLaren. Ele iria... Não iria? Alô. Aí ele vai, sei lá, corrida de não sei o que. Aí ele vai, aí ele vai, exposição de não sei o que. Ele vai pra mostrar o carro. É tudo carro. A vida dele respira carro. E eu? Vou ficar em São Paulo. Fazer a unha. Nossa, eu super adoro fazer a unha. Ai, meu Deus. Não sei. Amor, vai. Sério, até meus seguidores do Instagram já sabem. Sai pra jantar, sai pra almoçar. E ir na padaria. Ah, ir na padaria de manhã. Ir na padaria. Esqueci da... Ir na padaria de manhã. Esqueci da... Depois fazer um exercício físico, né? Porcaria da padaria, é. Porra. Qual palavrão mais fala? Nossa. A gente fala todos, né? Eu falo pouco, ela fala muito. Não. Ah, tu parece. Você fala bastante. Eu acho que você fala mais porra. Ou puta que tá ali. Você fala muito porra. É. E eu? Fala muito fudeu. Ah, é. Não. O que mais ele fala é fudeu. É real. Ele só fala fudeu. Tudo pra ele é fudeu. Qualquer coisa idiota que acontece... Fudeu. E nem fudeu, tá ligado? Mas fudeu. Pra ele, fudeu. E eu? Ah, amor. Você fala todos. Caralho. Merda. Que bosta. Fala todos. Bosta? Mas bosta não é palavrão. É uma coisa que a gente faz. Sai do nosso... Sai do nosso... Próximo. Se pudesse comprar qualquer coisa, o que compraria? Acho que ele compraria num avião. Não, não gosto de avião. Você não compraria um avião? Compraria algum carro exclusivo. Tá, mas você já tem os carros exclusivos. Compraria outro carro. Nossa, mas que bosta. Achei que você ia muito além, entendeu? Compraria mais carro. Ah, você ia comprar muito carro. Mais carro, é isso. Não vai se comprar um avião, ele compra mais carro. Mais carro. Tá, e eu? Bolsa e sapato. É. Nossa, a gente é fútil, né? Nossa, os casais são. Comenta e fútil. A sua casa está pegando fogo. Qual a primeira coisa que salvaria? As cachorras. Vocês salvariam as cachorras também, né? Sim. Eu também. A Zoya, a Chloe e o Luigi. Se pudesse mudar alguma parte do corpo, qual seria? Eu sei a sua. Eu sei a sua. Então tá bom. Então tá bom, mas eu não vou falar. Você mudaria essa pochetinha aqui. E você mudaria o comprimento da perna. Seu rabo. Seu rabo. Mudaria o caralho. Não ia. A perna de japonês, ó. Não ia. Isso é o que ele fala. Acho que você que mudaria isso em mim. Próximo. Ah, e você mudaria aqui também, não mudaria? Não, lógico que não. Ah, então eu mudaria. Qual é a coisa que te deixa mais feliz? O do tuto é comer muito bem e beber muito bem. É a coisa que mais deixa ele feliz, né? Uhum. E eu? Comer também. E fazer a academia. É. Quais as principais manias? Amor, fala as minhas principais manias. Fazer cocô o dia inteiro. Ah, não. Você vai cortar isso. Ué, por quê? Você tá retardado? Mas é verdade. Você tá retardado? Mas é verdade. Isso é uma mania. Isso é uma coisa natural do ser humano. Não, você tem mania de fazer cocô direto. Ah, não tem condições. Não tem condições. Dá pra você falar outra mania, então? Outra mania? Idiota. Eu não acredito que você falou isso. Ficar uma hora na frente do espelho se maquiando e colocando creme, pomada. O que tem direito ela põe na cara. É verdade. Ah, é que tem uma mania do tuto que eu queria muito colocar, inserir um vídeo desse. Quando ele precisa ir no banheiro, ele anda de uma maneira estranha. Ele anda meio assim, ó, segurando, entendeu? O bumbum. Andando igual pinguim, né? Pressionando ali, ó. A perna vai bem devagarzinho. O tronco não se mexe. É só assim, ó. E o bumbum pra dentro. Pressionando ali pra não sair, né? Ah, é, quando ele vai falar que ele precisa fazer cocô, ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó. Que é tipo, explodir a privada. Essa cena é de explodir a privada. Acabou, Calora. Qual que é a minha principal qualidade? Qual que é a minha principal qualidade? Tem um bom humor. Ela tem um bom humor todos os dias. Uma pessoa que tem um temperamento leve, agradável. E onde ela vai, ela se dá bem com todo mundo. E o Tuto, ele é... Ele é o porto seguro de todo mundo. Então ele é o porto seguro da família, ele é o porto seguro dos amigos, ele é o meu porto seguro. Eu acho que uma palavra que eu te resumiria seria o porto seguro. Não sei o que tá falando. O sentimento pré-casamento de cada um. Preocupado. Meu amor, isso é pra você fazer... É pra você falar de... O Tuto já errou a brincadeira, ele já esqueceu qualquer brincadeira. Sei lá, bugou a cabeça dele no final. Eu acredito que ele tá preocupado. Mas o que você acha que eu tô, então? Não, ela tá leve. Não tá ansiosa. Sabe que eu vou resolver tudo. Não, eu tô descebada. Não, eu tô ansiosa, saudável, mas não é uma pessoa que tá sofrendo com isso. Ela tá tranquila, sabe que eu vou resolver tudo, tá feliz. Nós já somos casados, é mais uma comemoração do que a gente já realizou faz dois anos. E o Tuto tá pronto. Mas é só com os boletos, não é sobre o nosso casamento, né? Não, só os boletos. Então tá bom, viu, querida? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse quiz, pra conhecer um pouco mais sobre o Tuto, né? Sobre a minha relação com ele. Dá pra parar? Agradece, pessoal. Manda se inscrever no meu canal. Obrigado, pessoal. Escreve, arrasta aqui. Escreve, escreve. Puxa. Arrasta, escreve. Se inscreve. Se inscreve. Ah, se inscreve ali embaixo. Puxa pra cima. Faz tudo. Se inscreva no meu canal, pra quem ainda não é inscrito. Deem muitos likes nesse vídeo. Comentem o que vocês acharam do Tuto aqui. Fala, Tengreninho. Fala a boca, Luana. Ah, ele tem mania de falar com o Tengreninho. Acabou, 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 acabou. Tem uma mania que eu esqueci de falar com o Vox de Neném comigo. Mentira que o Vox de Neném... Eu precisava comentar. E ele, ele, quando ele vai falar Instagram, é tão Nenenzinho que ele fala, que ele não fala Instagram, ele fala Tengren. Mentira. Tudo mentira. Quando ele vai falar da WebMotors, ele fala Tototors. Mentira. Quando ele vai... Eu só vou falar, mas que ele tem, eu vou contar pra vocês. Mentira. E é isso, gente. Comentem o que vocês acharam desse quiz. Se vocês gostaram da participação do Tuto aqui, se vocês querem mais ele aqui no meu canal, pode deixar o seu comentário. E um beijo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.